o signo de virgem virgem muito bem-vindos signo de virgem nascidos e nascidas no signo de virgem sol lua ascendente vênus no signo de virgem você que está interessado a pessoa especialzinha aí do seu coração é do signo de virgem também seja muito bem-vindo a essa leitura muito prazer eu sou a Ana do canal Ana Luna Tarot leitura intuitiva e hoje eu venho trazer para vocês a mensagem do universo da espiritualidade dos nossos guias ancestrais mestres de luz anjos arcanjos mestres acendidos sanadores o que que nós temos para o signo de virgem opa virou mas não caiu signo de virgem espiritualidade o que que nós temos para o virginiano a virginiana que está acompanhando essa leitura aqui nesse momento qual é a mensagem da espiritualidade para signo de virgem vamos começar com as energias do signo de virgem para esse momento nós temos aqui o rei de espadas o nove de copas o nove de copas e a rainha de paus tá temos uma uma mensagem que chega até virgem que traz para virgem nessa primeira quinzena agora porque essa leitura se refere à primeira quinzena de junho dois mil e vinte e um porém caso você venha a chegar você até você essa mensagem ela pode ser aplicada a temporal se você se identificou com o tema dessa mensagem independente de você ser de virgem ou não se você se identificou com o tema e sente que aqui nessa leitura existe algo para você essa mensagem também é para você ok é uma leitura intuitiva e atemporal vamos lá nós temos aqui uma energia de alguém que fez um oferecimento para virgem obviamente eu não estou falando com todos os virginianos tá essa mensagem para esse momento esse momento dessa mensagem está referindo a um grupo de virginianos que precisam ouvir você que não está se identificando com essa introdução você pode esperar até o final do vídeo para ver se assim mais essa mensagem em algum momento se encaixa com você ok agora o virginiano que está aqui aqui identificando com essa mensagem que está aqui identificando com essa mensagem mostra um oferecimento emocional por parte de uma pessoa que no início ela ela te fazia sentir como se fosse capaz de te dar o mundo sabe eu vejo na vida do virginiano e da virginiana que está decepcionado com o amor o virginiano que está tudo bem no amor daqui a pouco eu falo com você o virginiano que está decepcionado desapontado no amor é eu vejo um virginiano que fez de tudo aquilo que ele acreditava que até aquilo que ele acreditava que não era capaz de fazer aquilo que sabe assim quando você vê alguém sofrendo por amor de uma maneira muito exagerada e você fala assim ah eu jamais sofreria por amor ou fazendo um barraco por amor né por desespero de causa não estamos julgando porque cada um sabe o tamanho da dor que sente como como reage a cada dor mas estamos sabendo aqui que eu vejo um virginiano um virginiano que chegou a todos os extremos que ele pôde do coração dele no íntimo na alma dele em relação a uma pessoa uma pessoa que no começo fez o virginiano pensar que seria a pessoa da sua vida a sua alma gêmea a pessoa a única pessoa nesse mundo capaz de te fazer feliz sabe me mostra um virginiano acreditando meticulosamente que só aquela pessoa x poderia fazê-lo feliz tá tem uma mensagem que chegou em um passado recente ou no presente ou chega no futuro presente também no futuro recente uma mensagem de desapontamento em relação a esse amor tá porque aqui a gente tem a carta da ilusão eu vou mostrar pra vocês tá eu vou aproximar da tela aqui ó a gente tem a carta da ilusão do nove de copas isso é alguém apaixonado iludido tá se fosse uma carta posterior positiva seria aquela paixão aquela paixão que causa ilusão que causa sonhos aquela paixão que te arrebata que você não vive no mundo real e que é maravilhoso essa carta agora ela vem anterior à víbora e isso é um indicativo vou mostrar aqui pra vocês a cartinha da víbora isso é um indicativo de uma ilusão por uma pessoa totalmente errada estou falando com o virginiano que agora nesse momento está sofrendo por amor e está desapontado por amor se no seu relacionamento está tudo bem você espera pra ouvir a mensagem que a espiritualidade tem pra você pra você se identificar ok agora é diretamente com aquele virginiano que está iludido nesse momento que ainda luta por um amor que já acabou que está vendo que essa pessoa já não te oferece mais o que você imaginou olha virginianos eu sei que talvez muitos de vocês não vão gostar do que eu vou falar mas eu estou aqui para servir a espiritualidade eu não estou aqui para agradar uma pessoa ou duas ou três tá muito menos para obter comentários e elogios no canal até por isso que eu deixo o canal seguir o seu fluxo natural eu vejo um virginiano que você não é apaixonado ou iludido ou sabe louco por essa víbora por essa pessoa que aqui se apresenta como uma víbora agora nesse momento por quê? você é apaixonado por aquilo que você criou dessa pessoa na sua mente então logo sabe existe um uma uma frase se não me engano do Mário Quintana que fala o seguinte não somos apaixonados pelo outro somos apaixonados por aquilo que criamos do outro na nossa mente logo somos apaixonados por nós mesmos então é é isso aqui que se encaixa tá essa frase do Mário Quintana ela se encaixa perfeitamente aqui nesse rei de espadas que você imaginou que era um rei ou uma rainha de espadas tá aquela pessoa que ia trazer pra sua vida equilíbrio ia trazer estabilidade em todos os sentidos em todos os campos aquela pessoa que você acreditou que era bem sucedida ao nível da sua ilusão aquela pessoa que você acreditou que te amava ao nível da sua ilusão aquela pessoa que você se entregou porque acreditava a nível da sua ilusão então logo o que você ama é a ilusão que você cria em relação a essa pessoa não é que exatamente essa pessoa é uma víbora que ela te traiu que ela cometeu uma traição foi pra cama com outra pessoa ou ficou beijou flertou com outra pessoa não necessariamente pode ser tá virgem quando aparece a víbora realmente é um indicativo nesse momento aqui dentro do quadro que ela está é um indicativo sim de traição pra quem está buscando uma resposta sobre isso tá então pra quem que vai aplicar a notícia da confirmação de uma traição você que estava no início do vídeo pensando nisso quando eu estava embaralhando as cartas você que entrou nesse vídeo porque imaginou que aqui ia ter uma mensagem relacionada à traição então essa mensagem é positiva que existe um determinado tipo de traição não necessariamente significa uma traição de âmbito sexual pode ser mas também pode ser uma traição de flerte pode ser uma traição de ter falado mal de você pra uma pessoa porque é muito chato isso né a gente se sente traído quando a pessoa que a gente ama fala mal da gente pra uma outra terceira pessoa e essa mensagem ó uma mensagem aqui essa mensagem chega até você trazendo algum desconforto mas aqui me mostra uma desilusão principalmente esse grupo tá que eu tô falando de virginianos uma desilusão em relação àquilo que você criou na sua mente sobre essa pessoa então eu vejo um virginiano que criou um personagem amou se dedicou se entregou fez de tudo barraco loucuras foi atrás sabe aquela eu vejo virgem com um comportamento totalmente atípico contrário à sua educação à sua criação aos seus fundamentos aquilo que você acredita o seu senso ético aquilo que você acredita certo e eu vejo virginiano saindo totalmente desse comportamento ético desse comportamento tão clássico que é normal e natural do virginiano e partindo pra um pra um comportamento totalmente diferente daquele comportamento que que é da origem dele tá então assim é pra muitos aqui se encaixa isso você contrariou até a sua educação a sua educação ancestral sabe os ensinamentos dos seus ancestrais você passou por cima pra se aproximar pra estar perto dessa pessoa pra outros virginianos essa pessoa não te quer mais tá então ela tá te iludindo mas ela não te quer mais pro virginiano que está em um relacionamento ele tá bem ele tá feliz em um relacionamento chega uma mensagem muito positiva pra vocês tá essa mensagem pode ser referente a chegada de um filho de um projeto novo algo novo que nasce para o casal ok então somente isso para o virginiano que está casado agora vamos vamos clarificar a víbora por quê essa víbora apareceu como a última carta vocês sabem que a última carta é sempre a carta que eu uso para a clarificação e a víbora ela vem como a a rainha de paus também nesse nesse tarot às vezes pode ser negativo como estava negativo na sequência anterior mas às vezes também ela tem pontos muito positivos tá esse arquétipo da víbora ela tem pontos muitíssimo positivos quando relacionado por exemplo a saúde ela representa uma bonança fartura de saúde sabe uma pessoa que sobra saúde vitalidade sangue quente nas veias então ela tem ela representa também em alguns momentos a recompensa por algo que você que você merece a justiça sabe chegando ela também é um arquétipo da justiça então entra na serpente também inúmeras qualidades vou colocar aqui tá os as cartinhas que caíram entra também na sequência da víbora na no arquétipo muita informação positiva caiu mais uma eu já vou pegar vamos ver o que dizem o que diz o tarot das prateado das bruxas que é esse deck que eu tô utilizando aqui na mesa pra vocês o que dizem as nossas ancestrais irmãs e mães do fogo as mestras do fogo nossas irmãs que transcenderam a matéria nossas bruxas o que dizem agora vou pegar porque virou na hora que eu falei agora ó e vou aceitar gratidão tá correndo tá correndo tá correndo do que de quem ou pra onde virginianos vamos ver aqui essa carta veio com tudo hein oito de bastos uau cavaleiros de espadas olha eu sei que tem gente que vai falar que essa leitura não tá sendo tão coletiva tá muito direcionada mas eu tô aqui como eu disse pra vocês eu tô aqui pra servir espiritualidade pra ser usada pela espiritualidade então vamos lá essa leitura não vai ressoar com todos os virginianos você pode ter às vezes até o ascendente a lua vênus tudo em virgem mas pode ser que não ressoe com você vamos começar pelo virginiano aquele da do cenário anterior mais preocupante que que tá nessa situação saindo dessa dessa opressão tá aquela notícia que chega ela revela algo sobre essa pessoa ó tá vendo o três de pentáculos ele pode entrar como libertação também até porque ele vem aqui acompanhado o cavaleiro de espadas mas eu vejo pela minha intuição aqui uma máscara caindo claramente tá o virginiano aí que está saindo de um relacionamento tô falando com o virginiano agora nesse momento que está saindo de um relacionamento tóxico de um relacionamento que você não estava feliz que você estava ferindo até mesmo os princípios os seus princípios ancestrais por essa pessoa e você se sente muito mal e arrependido por isso eu vejo arrependimento tá mas eu vejo aqui olha o virginiano entrando em uma transição de temperança entrando em uma transição de consciência descobrindo pela consciência quem é essa pessoa que você está sofrendo sabe aquela coisa assim de daqui alguns meses virgem salva esse vídeo tá você que se identificar aí você vem aqui daqui alguns meses e comenta daqui alguns meses eu vejo virgem falando dessa maneira assim ó presta atenção se eu soubesse que essa pessoa era isso eu não tinha sofrido tudo que eu sofri ou se eu soubesse que eu poderia ser tão feliz tão livre tá olha a liberdade olha você correndo em direção à liberdade gente isso é lindo 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 eu vou mostrar pra vocês aqui ó olha correndo pra liberdade que coisa linda olha e se vocês soubessem que o quão prazeroso é essa sensação de liberdade de estar livre dessa pessoa que te prende que você é capaz de ganhar o mundo de desfrutar por justiça divina e encontrar um amor verdadeiro então gente o cenário que me mostra é justamente esse você virginiano se desconectando totalmente dessa ilusão que você criou a respeito dessa pessoa olha essa pessoa ela não é nem boa nem má não me mostra sendo uma não é porque víbora que a pessoa é uma víbora não é isso assim como o arquétipo ele não é bom e nem ruim ele tem os dois lados é uma pessoa que tem os dois lados tem o lado bom e tem o lado ruim assim como todos nós essa pessoa não está sobre julgamento aqui o que nós temos aqui sobre julgamento é a ilusão que você criou em relação a essa pessoa e uma ilusão que acabou e que você está lutando pra não acabar que não quer sair dessa ilusão então mostra não queria né porque isso já estava lá no passado agora no presente mostra você correndo em direção a sua liberdade e desfrutando por justiça divina de um relacionamento realmente consagrado da maneira que você quer que você merece que você rezou lutou orou e mentalizou aí cocriou na sua vida então esse relacionamento é o relacionamento que virgem merece esse é o relacionamento que está reservado pra virgem agora o virginiano que é casado que está tudo bem no casamento que está aqui que está de boa né que está aqui pra ouvir gente do céu quanta sorte pra esse virginiano eu vejo é o virginiano indo atrás de descobrir sabe pequenas pequenos gastos aí dentro da empresa que ele trabalha se ele trabalha é isso pode servir pra qualquer virginiano tá pode ser solteiro casado tudo mais estou falando já no campo de negócios no campo de relacionamento pro virginiano casado está tudo ok correndo a mil maravilhas tá não vejo nada nenhum problema agora no campo de trabalho pra todos os virginianos parceria negócios oportunidades é eu vejo vocês é conseguindo uma oportunidade através de algo que vocês descobrem vamos lá quem vai fazer o empreendedor virginiano empreendedor ele vai descobrir é uma forma de prosperar financeiramente muito rápido tá e a e o ponto favorável nessa primeira quinzena junho 2021 o virginiano que trabalha pra alguém ele descobre algo dentro da empresa tá pode ser uma forma de acelerar o processo de produção é pode ser uma forma de promover prática de vendas de pós-vendas é pode ser uma melhoria em algum setor determinado setor que você trabalha o corte de algum desperdício você localizar algum desperdício aí que bocas de lobo dentro dessa empresa vazões de dinheiro dentro dessa empresa algo assim tá até relacionada a dinheiro mesmo muito favorável pra questão de dinheiro e você descobrir isso e você trazer isso a claridade promove pra você uma prosperidade financeira muito grande grande no sentido de promoção tá existe um ponto favorável tem também aquele virginiano que trabalha por conta própria e aí ele consegue descobrir algo que ele pode incrementar no negócio dele você que já trabalha por conta própria já tem o seu processo de gestão já tem aí a sua empresa estabelecida eu vejo aqui que você descobre uma maneira de melhorar o seu processo tá seja o processo de produção daquilo que você produz seja o seu processo de vendas daquilo que você vende seja o seu processo de gestão daquilo que você gestiona em relação à saúde parabéns virgem desfruta de ótima saúde e essa é a mensagem que eu tenho pra vocês hoje virgem então sejam muito muito bem vindos aqui no canal se você gostou não esqueça de dar o seu like se inscrever pra receber as notificações das próximas previsões previsões toda semana aqui no canal e é um prazer gigante estar com você virgem gratidão